Fala galera, aqui é Japa Noob com um vídeo de Worms Clan Wars, aquele joguinho da minhoca. É, faz um tempão que eu joguei aquele Worms Armageddon, eu jogava bastante Worms Armageddon, então depois não joguei mais nenhum Worms, então resolvi trazer esse Worms aqui, jogar o modo história para o pessoal aí que conhece, e para o pessoal também que não conhece, conhecer esse jogo, que é um jogo muito divertido. E dependendo aí, se vocês gostarem, a gente pode continuar aí, fazer uma série dele, completar aqui o modo história. Então vamos começar aqui. Beleza, vamos começar. Beleza, nosso objetivo aqui é, como todos os Worms, eliminar os inimigos. E ali na esquerda, ali em cima, ele sempre mostra uma caixinha de ajuda, para quando você está começando a jogar, principalmente no início e tudo mais. E está lá mostrando a setinha para a esquerda e a direita para se mover, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Aí cada passo que você dá, ele mostra mais ajuda, o controle, né? O shift da esquerda é para pular, aí você pode pular, esse daqui, ó, para você dar aquele pulo duplo, é só você apertar o shift da esquerda duas vezes. Calma aí, errei, aí. E depois com o controle, você controla para que lado você quer aquele pulo, né? Se é que é para trás, se é para frente. Então vamos lá. E aqui é a nossa primeira caixa de arma. Porque a gente não tem arma nenhuma aqui quando começa o jogo. A gente só tem essa cordinha aqui que é para passar a vez. Não adianta muita coisa, né? Então vamos pegar aqui a nossa primeira arma. E está aqui, ó, Fire Punch. Infinito. Então você pode usar quantas vezes quiser. Vamos lá, é só clicar com o shift da direita, para abrir o menu de arma. E com as setinhas você escolhe. Ou pode ser com o mouse também, né? Eu praticamente não uso o mouse, eu uso mais as setas. Aí a gente escolhe ele ou com o enter ou com a barra de espaço. Esse daqui a gente tem que estar perto do inimigo aqui, ó. E apertar a barra de espaço. Aí ele dá esse Shoryuken aqui, né? Fire Punch. E tem várias mecânicas agora nesse jogo que os outros Worms não tinham, né? Que essas mecânicas... Esses objetos se mexendo e tudo mais, né? Não joguei os anteriores, mas... Creio que foi a partir desse que começou isso daqui, né? Pelo que estavam me falando. Ah, vamos continuar aqui. Como a gente não tem mais nenhuma arma, vamos ter que usar isso daqui de novo. Então vamos matar esse cara aqui. Só que o problema é que eu não consigo fugir dele. Porque quando eles morrem, eles se explodem. Aí eu acabo tomando danos. Não tem jeito. Ah, essa minhoquinha aí debaixo, o Kog, ele caiu em cima de uma mina. Por isso que ele acabou morrendo. Essas minhoquinhas que estão com o nome em verde, eles são amigos, né? Então eles que ajudam a gente. Vamos... Ele tá falando ali, ó. Pra... Vir pra esse lado. E pra aquele lado, né? Então vamos seguir lá. Apareceu mais uma caixinha aqui. Ninja Hope. Esse daqui é aquela corda. Se a gente apertar aqui o nosso menu de arma. Tá aqui, ó. Nossa corda. E a gente usa ele mirando pra cima e pra baixo. E apertar a barra de espaço pra ele disparar. Só que nesse caso ele só pode ser usado uma vez, né? Então a gente vai aqui. E beleza. Esse daqui é o nosso checkpoint. Pelo menos se a gente tiver que sair do jogo, ou acabar morrendo, acontecer alguma coisa, a gente começa a partir daqui e não precisamos começar lá do início de novo. Tem algumas fases que você quebra a cabeça. Só... E não vai valer a pena você jogar desde o início, né? Tem algumas que é um pouco longa, né? Demora um pouquinho. Eu gostei pra caramba dessas mecânicas, né? Essas engrenagens rodando, carregando as coisas. Aqui, mais uma arma. Vamos pegar ali pra ver o que que é. Uma Uzi. Então vamos escolher ela aqui, ó. E essa daqui não vai precisar. Esse daqui dá pra você usar pra sempre, né? Pra sempre é infinito, né? A gente mira aqui pra cima e pra baixo e aperta a barra de espaço pra tirar. E beleza, aí ele morreu. Já destruiu aquela corda ali e a gente já pode seguir ali na escadinha. Tem mais uma caixa de arma ali em cima pra gente pegar. Calma. Aí. Vamos lá. E vamos ver o que que é isso daqui. Ah, esse daqui é o Airstrike. O Airstrike é aquele bombardeiro. Vamos... Vamos dar uma olhada aqui, então. Vamos usar ele aqui. Tá aqui, ó. O bombardeiro. Como é que a gente faz? A gente controla aqui com as setas. E a direção da seta, a gente controla com o TAB. Esse vai ser de onde vai vir as bombas, né? Os mísseis do avião. É melhor vir desse lado, né? E aqui a gente acerta mais ou menos onde vai ser o foco principal. E aperta a barra de espaço pra ele mandar. E tá aí as bombas vindo. Esse ataque aqui é muito bom quando você tem um monte de inimigo todos próximos um do outro na parte superior ali do mapa, né? Ele consegue pegar todos de uma vez só. Bem feito. Você está praticamente em uma peça e o inimigo tem um nariz por seus problemas. Isso vai aprender. Não é como eu iria ter feito isso, mas como um cripto, a partir de agora eu iria ter um artefato raro no meu bagpáculo e esse museu estaria com fogo. Mas, ainda, não é um bom esforço. Bom, galera, essa aqui foi a primeira missão do modo história. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Dependendo aí se vocês quiserem que continue, a gente continua o modo história. E vamos indo, vamos ver no que vai dar isso daqui, né? É isso daí, pessoal. Boa diversão pra vocês e falou! Boa diversão! Boa diversão! Boa diversão!